Aikido, uma arte maravilhosa e tão mal compreendida. Shiham Wagner Bull, sétimo dan. O Takemuso Aiki é um estágio avançado do Aikido e exige que o praticante seja atacado e saiba se defender para que aprenda a ficar sereno em situações de perigo ou tensas no dia a dia. Aikido não é uma maneira de lutar ou de derrotar os inimigos. É uma maneira de reconciliar o mundo e fazer de todos os seres humanos uma grande família. Morihei Ueshiba O verdadeiro Aikido liberta a alma e o corpo. Ensina a enfrentar e superar os conflitos de qualquer tipo. Ensina a ser feliz. Aikido é a arte de viver em equilíbrio, relaxado, saudável. Aqui e agora. Digo-vos em verdade, que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, jamais nele entrará. Marcos capítulo 10, versículos 13 a 16 No Aikido, o principal é treinar a mente, ensinando que ela é quem move o corpo. Quem não entendeu este fato, jamais vai aprender o caminho de Morihei Ueshiba. Para desfrutar de uma boa música que enche o nosso coração de alegria e que faz o nosso corpo ondular durante sua melodia, é preciso estar livre de barreiras físicas e psíquicas. Um músico virtuoso é sempre uma pessoa muito sensível, bem como um grande dançarino. Aikido significa desenvolver a capacidade de ressonância com todas as vibrações do universo. Benefícios do Aikido Relaxamento Defesa pessoal Harmonia espiritual interna e externa Condicionamento físico Equilíbrio Flexibilidade Fortalecimento muscular Autoestima Aikido Externa Esmeralda Persame Aikido iyuz Legenda Adriana Zanotto 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 Foi isso espírito deronicidade eles estão no mundo eles estão no mundo eles estão no crime eles estão no mundo ele não é o mundo o mundo o mundo ele temado isso é um núcleo não há o segredo o que temos que o segredo é um pouco nesse sentido o segredo o segredo isso é um mas para todos muitos são como se isto são o que é ok Agora filhos não é só a ver, se esses olhos acham que eu vou fazer. Vou fazer isso mesmo. Algumas microplas são Drew . Vou encerrar como ele já fazermos. Aqui do vídeo. Como você escreveu. Como você vai. Coisa como você vai. Para fazer isso, já faz você faz. Para fazer isso. Eu estou vendo. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é isso? Isso é o que eu estou aqui. Há uma altura, o que é isso? Há uma altura, o que é isso? Há uma altura, a força. Bem, eu não sei. Há uma altura, a força não é? Há uma altura, olha. Deixe-lito, é um perfeito. Então, a força é um perfeito. Sim. A CIDADE NO BRASIL O local de treinamento do Aikido deve ter um ambiente templário, pois é onde você vai treinar, aprender a ter equilíbrio, harmonia e ser feliz. Para isso é preciso reverberar com o Ki, com a energia do universo. Quem quer ser professor, liderar um grupo de treinamento de Aikido e ainda não conhece o suficiente, não pode ensinar. Deve ter a humildade de se colocar em um processo de aprendizado. Senão vai acontecer a situação de um cego conduzindo cego, sem resultado concreto. E ainda mais, desmoralizando o caminho marcial. Que quem vai lá e assiste um treino desse vai dizer Ah, isso aí não funciona para nada. Isso infelizmente está acontecendo. A Aikido é uma coisa maravilhosa. É um caminho que vai ensinar o estudante a se defender de qualquer tipo de conflito danoso para ele. Vai desenvolver a intuição, a sensibilidade, né? E ele vai atingir a espiritualidade. Se ele for uma pessoa religiosa, ele vai ser ainda mais religioso. Porque vai ficar sensível e vai perceber, vai sentir o mundo espiritual. Quem pensa que treino de Aikido se trata de meras coreografias, de a pessoa ficar dançando, ficar fazendo movimentos, está longe do entendimento da arte, né? Não se trata nem de uma mera defesa pessoal, onde fica usando torções, né? Ou golpes traumáticos, soco, etc. Nada disso. Quem acredita nisso vai perder seu tempo, né? E anos de treinamento. Fica acreditando numa ilusão. Infelizmente, existe gente boa ensinando Aikido no Brasil. Mas tem muita gente que devia ser aluno e não se colocar como mestre. Investir bem onde você vai começar. Veja quem é o professor, veja com quem ele treinou, né? Converse com os alunos, assista uma aula, veja se os alunos realmente conseguem fazer aquilo que esse pseudo-professor está ensinando, né? Cuidado! Aikido é uma maravilha. Mas no lugar, certo. Aikido é uma maravilha. Aikido é um guerreiro. Abertura 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto